Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com você, com vocês, como conseguir cartões de crédito agora no final de ano, como que as empresas vão trabalhar a sua política de crédito, como que as empresas financeiras, instituições financeiras, vão liberar os cartões para aquelas pessoas que não conseguiram durante o decorrer do tempo aí, tá certo? É sobre esse assunto que nós vamos falar aqui hoje, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram, não deixe de clicar no sininho, assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Vamos lá então falar, Leandro, como que vai funcionar então. Então eu vou explicar para vocês de uma forma bem clara, serena e tranquila para que vocês entendam como que funciona nas organizações a forma de trabalhar a liberação de crédito no final de ano. Então, vamos lá. Vocês sabem muito bem que as grandes empresas, como Pernambucana, Magazine Luiza, Riachuelo, C&A, Bradesco, Itaú, Santander, Citibank, grandes empresas traçam sua meta no início do ano, tá? Então como que funciona? A empresa X, ela tem que entregar para a sua administração acionistas, superintendentes, né? Que são os responsáveis pela organização, uma meta que é traçada durante o período. Então eles estimam assim, para cada loja, no total, então vamos falar das pernambucanas, por exemplo. Eles têm aí quase 300 lojas ou mais, né? Espalhado pelo Brasil todo aí. E vamos falar que para cada loja, dependendo do tamanho, o porte da loja, se é P, 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 M, G, G, G de lojas, tem um X número de colocar clientes para a sua base. E no total, a empresa tem que entregar, né? Ou seja, os gerentes, o regional, os diretores, tem que entregar para o subintendente, para a organização, tá? A meta atingida daquela quantidade de cartões e clientes na base. E vocês sabem muito bem que no decorrer do ano aí, aconteceu vários problemas, né? O SPC Brasil anunciou, se não me engano, foi em abril, mais de 60 milhões da população devendo no SPC. A gente percebe que não foi fácil, não está sendo fácil para as empresas liberar crédito. Vocês viram aí que o Itaú e o Banco do Brasil enxugaram da sua base mais de 2 milhões de clientes sendo cortados os cartões. Vocês viram o vídeo que eu fiz também falando desse assunto. Então eles têm uma meta para traçar. Vamos chutar um exemplo aqui para vocês entenderem bem claro o que eu estou querendo dizer. Vamos entender que a organização tem que entregar 2 milhões de clientes no ano, no ano, para a organização X. E falta uma meta aí de 600 mil, 700 mil para chegar, e do jeito que está, não chega. Então o que as organizações fazem? Eles diminuem a régua do SCORE. Como que eles fazem isso? Aqueles clientes que no início do ano, no meio do ano, tentou fazer cartão e foi reprovado pela política do crédito SCORE, o que eles fazem? Eu não estou falando só da perna bucana, estou falando de todas, tá? Todas as organizações trabalham com SCORE. E essas têm que atingir suas metas, né? O que eles fazem? Eles diminuem a régua do SCORE. Então, por exemplo, tá? Um exemplo. A perna bucana trabalha com SCORE de 600 a 1.000. O que ela faz? Para os clientes dela, que é o crédito SCORE, eles falam assim. Cliente com SCORE ruim, que é o vermelho, pode liberar. Então, o que eles fazem? Eles liberam a base, eles enviam o cartão aprovação automática, porque você pediu o cartão lá atrás, ou eles mandam mensagem no seu e-mail, no seu celular, na sua casa uma cartinha, falando que você tem um cartão pré-aprovado, mas ele já estava na sua base, que você fez lá atrás. Então, o que eles fazem? Eles liberam essa quantidade de clientes da categoria ruim, que é o SCORE ruim, que é o SCORE vermelho, e aprova essa quantidade de clientes dentro da sua base. O mesmo acontece com Itaú, com Sandberg, com Bradesco, e assim vai. Então, eles conseguem atingir a sua meta, porque colocou esses clientes que eram ruins lá atrás para eles, não podiam, mas agora em dezembro ele se torna bom, porque tem que atingir a meta. Então, é nesse sentido que essas empresas trabalham. Dá para entender? Aconteceu com milhares no ano passado, eu conheço muitos amigos, muitos colegas que não conseguiam conta com Itaú. Abri conta e nem tem cartão de crédito. Aí o que aconteceu? Eles fizeram o pré-cadastro pela internet, e quando foi em dezembro, eles tentaram novamente. Eu falei, faz, você vai conseguir. O que eles fizeram? Eles começaram a preencher a proposta pela internet. Ah, batata. Chegou lá. A conta corrente, né? Estamos felizes por estar aqui, temos já um limite pré-aprovado para você, e cartão de crédito. O que aconteceu? Ele foi lá na agência abrir a conta. Saiu de lá com o chat especial, e com o cartão 2.0 Gold aprovado. Aí ele tentou também, pela internet, o Ipiranga, e ele conseguiu o Ipiranga também. Então, essas empresas, elas trabalham dessa forma aí. Não é todo mundo que vai conseguir. Vocês vão ver casos aqui, de pessoas que falam, é, eu tentei e não consegui. Logicamente, tem casos e casos. Eu estou falando que existe, você tem que saber, eu não vou saber falar para vocês, qual empresa que baixou a régua, e para qual categoria de score foi reduzido. A Porto Seguro, muitos tentam, ele não consegue. Quando chega no final do ano, ah, conseguiu o Porto Seguro, a pessoa não sabe por que conseguiu. É porque reduziu a régua do score. Outros, é, tentam o Trig. O Trig é novo, então o Trig pode ser que você consiga, é, um pouquinho já, com mais facilidade. Tá? O Nubank, está mexendo na sua política. Pode ser que agora, muitas pessoas consigam também, com a nova política do Nubank, é que eles estão mexendo aí, a liberar esses cartões, para essas pessoas que não conseguiram. Tá? Americanas, é pela Cetelém, e também pelo Bradescar. A chance das pessoas dessa categoria, conseguir também, é muito grande. Tá? É, cartão de supermercado, também, eles têm uma meta, tá? A DM Card, que é uma empresa de cartões, de lojas, então, eles também, têm metas. Então, cartões de supermercado, também, se tornam um pouco mais fácil, para conseguir. Tá? E também, é o, no caso Carrefour, que é a própria financeira, também, que se torna um pouco mais fácil, para conseguir, agora no final de ano. Então, Bradesco, Itaú, que eu já falei, eles têm essa política, de colocar cartões na base, colocar novos clientes. Então, é a sua chance agora, para que você consiga, tentar, pelo menos, ter esses cartões, que você não conseguia. Tá? Então, você que está com a categoria score ruim, aí, dá uma brecada, porque tem muita gente, que não vai conseguir. Por quê? Porque o cara, fica todo dia, pedindo cartão, toda hora. Se você puxar o histórico dele, aí, tem 10, 12 cartões pedidos. Então, esses caras, não vai conseguir mesmo. Esses aí, vão ser eliminados. Porque eles vão colocar uma trava, no score. Olha, score de 200, a mil, pode aprovar. Score de 250, a mil, pode aprovar. Tem cara que está com um score de 18, 19, por quê? Ficou muito tempo no SPC, deixou a dívida caducar, não pagou a dívida no total, parcial, parcial, está em acordo. Então, essas pessoas, pode ser que não consiga. Agora, quem já pagou, tudo certinho, deve mais nada, não tem nada no SISBACEN, não está pedindo cartão, está tranquilo, está acompanhando nossos vídeos, está seguindo a risca, a sua chance vai ser agora, em dezembro. Então, trabalhe seu, continua trabalhando seu score, seu CPF, para chegar em dezembro, você dá um pulo aí, no gato, e sair com o cartãozinho na mão. Tá certo? Então, esse foi o vídeo da dica, de final de ano, para vocês. Quero mandar uns abraços agora. Tá certo? Depois você me conta aqui, como que foi. Tá? Depois, vocês me contam, como foi, se conseguiu ou não, em dezembro, em janeirão, eu quero ver todo mundo falando aqui, Leandro consegui, em dezembro mesmo, vocês podem falar, Leandro consegui esse vídeo aqui, vem aqui embaixo desse vídeo, fala para mim. Pessoal, quero mandar um abraço, para o David Marcelo, David Marcelo, um grande abraço, meu amigo, para o seu filhinho, Arthur David, ele tem seis aninhos, e já está assistindo nosso canal, o pai está ensinando ele aí, sobre finanças, né? O filhinho dele, o David já está, o David, Arthur, né? O filho Arthur David, já está aprendendo aqui para o nosso canal. Obrigado, David. E para a sua esposa, Luciana Maria, eles morrem em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, diz que é nosso fã, os três. Um grande abraço para todos vocês aí, tá bom? do Rio de Janeiro. Tiago, ele é da Motoglogs, um salve aí, meu irmão. Ele é da Espigão, é do Oeste, Rondônia, um abraço, Tiago. Por Rony Chaves, de Arari, no Maranhão, um grande abraço para vocês também. Por Carlos, de Brasília, Carlos, meu amigo, de Brasília, um grande abraço. Por Carlos Eduardo Cordeiro, Campina Grande, na Paraíba. Um grande abraço, meu amigo Carlos Eduardo, aí da Paraíba, para todos vocês que estão ligados no nosso canal aí. Pedro Paulino, de Manari, em Pernambuco. Um grande abraço para todos vocês aí do Nordeste, ligadão aqui no nosso canal, todos os dias, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fim em Deus! Fim em Deus!